Olha, agora sobre a tragédia que aconteceu na Bahia, do naufrágio de uma embarcação, mas dois corpos foram encontrados após o naufrágio. Tragédia deixou oito mortos. Ao todo, oito pessoas morreram no acidente, sendo seis adultos e duas crianças. Três corpos foram enterrados na tarde dessa segunda-feira. Naufrágio que aconteceu no domingo em Madre de Deus, que fica na Bahia de Todos os Santos. Essa investigação a respeito desse naufrágio continua acontecendo. O corpo de bombeiros localizou na madrugada desta terça-feira o corpo de uma criança e de um adulto que foram vítimas deste naufrágio que aconteceram lá em Madre de Deus. As vítimas foram identificadas como Alice Maria, de seis anos, e Wanderson de Queiroz, de 42 anos. A corporação informou que os corpos foram localizados próximo à ilha de Maria Guarda e serão deixados sob o cuidado do Departamento de Polícia Técnica. Ao todo, oito pessoas morreram no acidente, sendo seis adultos e duas crianças. Três corpos foram enterrados na tarde dessa segunda-feira em Madre de Deus.